Voltei com o que? Comprinha Shein desse mês. Uma luta, uma luta esse aplicativo. Aqui em casa só eu tenho paciência de esperar chegar, né? As meninas não tem paciência, tanto que eu pego elas, a gente sai pra comprar roupa pra elas pegar na hora, porque elas não tem paciência de esperar, mas eu tenho. Então com isso, gente, a Shein que me aguenta. Tudo bem, minha coisa linda, minha coisa cheirosa, minha coisa maravilhosa. Bora mostrar as últimas comprinhas da Shein. Todas elas chegaram essa semana, tá bom? Minha coisa linda, então já deixa o like, inscreve no canal. Se você gosta de comprinhas da Shein, sempre venho aqui com comprinhas da Shein. Agora eu tô mais na vibe da Shein e da Shopee. A Shopee eu compro mais acessórios, coisinhas pro estúdio e a Shein é mais roupa mesmo. Então deixa o like, se inscreve e bora começar esse vídeo. Olha só, eu vou começar por esse blazer. Cara, que coisa linda, que coisa linda. Inclusive, essa semana, a pessoa gravou hoje. Eu quero gravar um vídeo mostrando todas as roupas da Shein no meu corpo, como é que fica no corpo, tá? Vou tentar gravar um vídeo de bastante roupa. Tenta gravar um vídeo mostrando tudo como é que fica vestido, porque é mais fácil pra vocês terem ideia, né? Aí, gente, olha que coisa linda esse blazer. Olha isso, cara, que coisa maravilhosa. Olha esses bordadinhos aqui, ó. É bordado, cara. É um material diferente, sabe? E o tecido também do blazer, olha só. Ele é bem quentinho, bem gostosinho. Lindo, 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 ó. Fica compridinho, sabe? Ai, gente, tô apaixonada nesse blazer. Deixa eu conseguir colocar pra vocês, pra vocês poderem ver. Pera aí, deixa eu colocar. Olha, como ele fica lindo. Ele é mais compridinho, tá vendo, ó? Deixa eu subir aqui no puff. Ó, ele é mais compridinho. Tá vendo que ele tampa aqui o bumbuzinho, ó? Lindo cinturado. Olha só, ele tem uma cinturinha. Cara, acho que foi uma das melhores compras que eu fiz na Shein até agora, sério. Muito lindo. Aqui é bolso mesmo, ó. Bolso, bolso. Aqui em cima também é bolso, ó. Não é fake, é bolso de verdade. Que coisa mais linda. Inclusive, eu usei ele ontem. Com vestido. Aí eu gosto de usar assim, ó, sabe? Subindo a manguinha assim. Com vestido e tênis, que é a coisa mais linda. Bora pro próximo, que chegou essa semana. Ai, gente, esse eu não gostei muito. Vou mandar pra costureira. Leila, se eu não assistindo, minha amiga. Vou aí, minha costureira da vida. É a Leila. Comprei essa saia. Eu sabia que ela era mais longuinha. Mas eu achei que ela ficou muito bufante, sabe? Ó, tá vendo? Acho que vocês que compram na Shein devem ter visto ela por lá. Primeiro, achavam que ela era preta. Não achavam que ela era azul e eu não leio as coisas, né? Ela é bonita, ó. Ela tem uma costura bonita, uma costura afaiataria, ó. Tá vendo? O tecido também é bom. É um tecido grosso. Tem forro por baixo. Ele é bem comprido, sabe? Ele bate assim, mais ou menos, na canela. Não no pé, mas na canela ele bate. Só que eu achei ele muito bufante, ó. Tá vendo? Ele fica assim, todo bufantão, assim, ó. Eu não sei, cara. Eu coloquei ontem num... Não curti muito. Acho que eu vou pedir pra Leila fazer ele uma saia midi, sabe? E essa entrou também ficou grande, aqui atrás de elástico, ó. E se eu apertar aqui, ia ficar mais bufante ainda. Ficar maior ainda, então... Vou ter que levar pra Leila dar uma arrumadinha. Não é feia, ela é bonita. Mas eu quero deixar ela midi, no comprimento ali, um pouquinho abaixo do joelho. E não sei. Ver qual aí ia se dá pra ficar menos bufante, amiga. Se estiveram assistindo aí, amiga. Me fala, tá? Vai lá no estúdio que eu vou levar pra você. Vou colocar pra você pra você dar uma olhazinha. Não é feia, mas assim, eu achei ela muito grande, sabe? E veio nessa sacolinha aqui, ó. A loja é essa daqui, ó. Tá vendo? Emery, Emery, Emery Rose. Esse daqui, ó. É lojinha. Não veio no saquinho da Shein. Eu venho nesse saquinho aqui. Que eu acho que é a loja de fabricação, né? Dessa saia. Ela não é feia, mas eu quero arrumar ela, sabe? Ai, gente! Esse foi um dos meus preferidos. Coloquei no corpo. Ficou a coisa mais linda. Inclusive, com esse blazer, ele ficou lindo. Que é uma calça. Gente, eu paguei nessa calça. Acho que foi R$29,00 na promoção flash. Cara, olha que calça linda. Olha, ela é assim. Tem um rasguinho aqui embaixo, ó. Quem compra na Shein já viu essa calça por lá, que ela é muito famosa. Ó, tem um rasguinho. Só com teles. E aí, eu coloquei junto com esse blazer, assim, ó. E com uma camisa. Um cropped, assim, né? Gente, fica a coisa mais chique, mais linda do mundo. E olha, esse tecido, ele é grosso. O meu tamanho é o XS. Que eu acho que é tipo um PP, seria? Não sei. Ó. É um tecido grosso. É um tecido gostoso. Confortável. Pra viajar. Gente, eu tô apaixonada nessa calça. Eu já quero de outras cores. Eu queria uma preta, assim, sabe? Mas não tem. Só tem nude. Eu queria nude. Aí, eu comprei essa nude e fiquei apaixonada. No material dela, ela estica. Ó, fica linda no corpo. Não fica marcando a perereca. Não, não marca a perereca. Não marca nada. Tudo lindo. Bem cintura alta. Não tô apaixonada. Eu quero ver se eu acho uma dessas na cor preta. Lá na Shein. Porque ela é muito boa. E foi muito barato, gente. Eu não paguei nem 30 reais nessa calça. Ela foi muito barata. Ótimo custo-benefício. Ótimo material. Se tivesse todas as cores, eu queria todas as coisas. E veio no sequinho, assim, ó. Da Shein. Aí, amiga. Por último. É, não foi muitas coisas mesmo, não. Você para de graça que eu tô gastando muito dinheiro. Ó, por último. Comprei essa blusa. Que linda. Olha, gente. Que bonitinha. É um body. Na verdade, é um body. É um body. É um body. E ela fica bufantinha aqui, sabe? Aqui em cima, ó. É muito bonitinha. Não fica transparente. Não. Não fica transparente. Fica bem bonitinha no corpo. Coladinha. Ó. O tecido dela é bem fininho, ó. Mas não fica transparente, não. É um tecido bom, sabe? Gostoso, assim. De elástico, sabe? Muito linda fica no corpo. Eu coloquei também. Cara. Essa daqui, acho que foi 20 reais essa blusa. Juro pra vocês. Mas assim, gente. Uma coisa que eu percebi. É... Esses preços, assim. Essas coisinhas, assim, mais baratinhas. Só tem no tamanho PPP. Só. PPPs, PPPs, PPPs. E acaba assim. Eu não piscar as de olhos. Porque é o mundo inteiro comprando, né, minha amiga? Então, tem que ficar de olho nos tamanhos, tá? Porque quando sobra, assim, muita roupas, né? Na promoção flash. É porque são roupas que não tem tanta saída, né? Que é o P e o PP. Né? Nos outros países, tanto que nos outros países, as roupas que mais saem são roupas GGG. Sai rapidinho. Acaba rapidão. Pra quem é magrinha, dá pra aproveitar bastante as promoções relâmpagos. Essas promoções flash. Lá na Shein. A maioria das coisas que eu compro lá é tudo nessa promoção flash. Porque eu consigo pegar bastante produtos. Tipo, com 80 reais, eu compro 5, 6 peças. Então, assim, pra mim, eu que sou magrinha, né? Compensa. E aí, amiga? Essas próximas roupinhas desse mês que chegaram essa semana. Olha, essas quatro, né? Um, dois, três. E esse blazer maravilhoso que eu tô apaixonada. Acho que foi uma das roupas que chegaram que eu mais gostei esse mês. Tô muito apaixonada, real. E comenta aí qual vocês gostaram mais. Já se inscreve no canal. Porque eu vou estar postando essa semana vídeo com todas as roupas da Shein. Que eu já comprei. Se tu separei, já tá até aqui, ó. Peguei uma caixa de sapatos. Coloquei todas as roupas que eu comprei na Shein. E vou gravar pra vocês, tá? Então, se inscreve. Fica por aqui. Comenta aí qual vocês mais gostaram. Eu amei muito o blazer. Comenta aí qual a sua opinião. Tá, minha coisa linda? Não desistem de mim. Não desistam de mim. Por favor, gente. Eu tô por aqui. Dando pra estar, eu quero estar aqui sempre. Mas o trabalho tá me dando uma prendida, uma segurada. Mas eu não esqueço de vocês. Fica por aqui. Se inscreve. Deixa o like. Comenta bastante aqui nos comentários. Pra o YouTube entender que vocês gostam. Esse tipo de vídeo de comprinhas da China. E a gente se encontra no próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom? Beijão. E até lá.